O programa novo, os senadores, está de volta. Estamos aqui entrevistando o senador João Alberto de Souza, do PMDB, do Maranhão. No bloco passado, falamos da sua vida, um pouco da sua trajetória, o que o fez tornar-se senador. Mas parece que o senador se esqueceu de uma pequenina passagem que não é tão desimportante assim. O senhor sofreu também na carne as prisões políticas. Quando eu morava no Rio de Janeiro e que eu me envolvi no movimento sindical, naquela época fazer greve era uma coisa terrível. O movimento sindical já era considerado subversivo. Um pouco antes de 61, que eu comecei a trabalhar em 56 como bancário, e minha carreira sempre foi bancária, eu terminei entrando no Partido Comunista. Mas o Partido Comunista, naquela época, era muito diferente do partido de hoje. Os militantes tinham obrigações, tinham trabalhos. E as nossas pichações, tudo o que nós fazíamos, quando nós elegemos o Marco Antônio Coelho, deputado federal, João Massena Melho, Hércules Corrêa do Rei, deputado estadual, às vezes a gente nem conhecia o candidato que nós íamos para a rua lutar. Naquela época foram eleitos pelo PST, no Rio de Janeiro. E nós tínhamos uma atividade muito grande. Com essas atividades, nós íamos para... Hoje se faz greve, anuncia pelo jornal, sindicato e tal, está em greve. Faz uma reunião com 50, 100 pessoas, decreta uma greve. Naquela época, tinha um representante do Ministério do Trabalho para saber se tinha 50% da categoria presente na Assembleia Geral para decretar greve. E nós fazíamos aquela mobilização muito grande. Por esse motivo, eu fui preso no Rio de Janeiro três vezes, chegando, inclusive, a ter um debate pessoal com o governador Carlos Lacerda, era direitista com o governador Carlos Lacerda, e ele foi querer me empurrar, e eu empurrei o governador Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, e ele me mandou prender naquela oportunidade. E veio o golpe, o golpe de 64, eu fui cassado do sindicato, e quiseram me prender, e não conseguiram, porque naquela oportunidade eu havia mudado de banco. Do Banco Crente Real, havia passado o concurso do Banco de Estado de São Paulo, e eles foram me prender no Banco Crente Real, e no sindicato eu mantinha a minha ficha como do Banco Crente Real. E no Banco Crente Real, eles pensavam que eu continuava no banco, eu tinha ido para Recife, um colega nosso do partido deu a informação para eles, trabalhava no setor de pessoal, e eles não me encontraram para prender. Sarney, quando chegou, quis levar os maranhenses formados para o Maranhão. E era um refúgio para mim. Ninguém sabia da minha vida, a minha vida passada. Não tinha internet, não tinha esse meio de comunicação hoje, que é o telefone, era muito difícil essa comunicação. O telefone era difícil. Dificílimo se fazia uma ligação no Maranhão. Falar Facebook, né, senhor? Mas aí eu fui fazer parte da assessoria do governador Sarney, me pontifiquei muito bem, andei muito bem no Maranhão, até que quando Sarney sai do governo, descobre o meu passado no Rio. E essa brincadeira me custou 11 dias de prisão no Maranhão. E eu saí da prisão diretamente para ser candidato a deputado estadual que me elegeu. É um passado que me dá experiência, é um passado que eu me orgulho dele. Sofri um pouco. Não é brincadeira ficar 11 dias preso em comunicáveis numa cela de 2 metros por 80 centímetros, sem ter luz interna. Mas isso já é passado. O meu líder se chama Zé Sarney. E ele sempre diz que a gente não deve olhar para trás, a gente tem que olhar para frente. Senador João Alberto, Nós havíamos sinalizado a importância de que o senhor expusesse suas análises sobre o Brasil de hoje. Qual o estágio de desenvolvimento do Brasil que se propõe a ser um país desenvolvido, superando a miséria, como tem dito a presidente Dilma Rousseff? Qual é o Brasil que o senhor encara hoje e que tanto lhe desafia? Olha, eu não quero falar no Brasil do passado, no Brasil de Dom Pedro I, Dom Pedro II, ou mesmo de Dom João VI. Eu quero falar mais do Brasil que vem para cá, que eu participei. Eu participei da eleição do Jânio Quadro, que era a nossa grande esperança, era o Jânio Quadro. Depois de Jânio, nós tivemos, com Jânio assume João Goulart, naquela confusão muito grande, assume ou não assume, a esquerda queria João Goulart, e a direita achava que João Goulart era comunista, João Goulart não foi nunca comunista de coisa nenhuma, assume João Goulart, e com João Goulart havia o golpe de 64. Antes nós tivemos Juscelino, que foi um desenvolvimentista, mas foi o que criou Brasília, foi o governo que sacrificou, não me entendeu, uma geração para fazer Brasília, construir Furnas, Três Maris, abrir essa estrada Brasília-Belém, que tanto nos serve hoje, mas que naquele momento foi um sacrifício muito grande para o país. Em 64. Nós tivemos, no golpe de 64, logo o primeiro presidente, um presidente que me parecia um presidente sério, um presidente que queria avançar. Depois, o golpe cooptou alguns políticos, e cooptou uma série de políticos que desviaram o sentido inicial do golpe. E hoje nenhum brasileiro pensa mais em voltar àquela situação que nós tivemos no passado. É melhor a pior democracia de que a melhor ditadura. Quem viveu aquela época, aquela época de chumbo, uma era de chumbo, mesmo que o político fora da política sofreu. Nós não tínhamos direito nenhum. Nossos direitos eram em função do dirigente do momento. Eu vejo o Brasil de uma posição bem melhor a partir da entrada de Zerça-Rei na presidência da República. Se não tivesse o plano Cruzado 1, Cruzado 2, o Cruzado 1, que deu realmente um sentido melhor ao país, um sentido de brasilidade, de nacionalidade, de participação da população, nós não teríamos os planos de hoje. Depois de Zé Sarney, eu quero dizer que eu enveredo no governo do Lula. O Lula, no início, eu votei com o Lula para a presidência da República, mas votei porque eu passei a ser a oposição, mas votei com receio do Lula. Votei com um pouco medo de que poderia acontecer. Esse medo passou? O medo passou. E ele dizia assim, não tenho medo de votar o Lula. O dólar chegou e ia 4 reais o dólar. E aquilo tremia. Foi quando o Lula entrou para a presidência da República, que, no meu entender, enveredou pelo caminho que, hoje, a ministra Dilma Rousseff vem e procura mostrar que continuará aquele caminho trilhado pelo presidente Lula. O Lula foi mostrar que nós tivemos que melhorar o consumo interno. O Lula foi mostrar que nós tivemos que chegar perto do mais pobre, do mais humilde. O Lula foi o homem que abriu a boca e disse coisas que ninguém tinha coragem de dizer. Que chamava-se até palavrão no passado. E ele chegou e disse que tinha que tirar o brasileiro daquela situação difícil. O Brasil avançou. O Brasil passou a ser uma nação respeitada internacionalmente. Não é por ter pago a dívida do FMI, que pouco ela representa a dívida do FMI. Mas é tirar aquela situação de submissão que era colocada no Brasil. Eu me lembro de uma paria, a Ju, que vinha aqui no Brasil para visitar os ministérios, para dizer como é que nós tínhamos que fazer. E o Lula chegou e disse que não, vamos sair dessa submissão. Hoje o Brasil é respeitado internacionalmente. Hoje o Brasil avança. O salário mínimo melhorou muito. Eu, quando fui deputado federal, em 1979, um dos pronunciamentos meus era querendo levar o salário mínimo para 100 dólares. Que era mais ou menos um absurdo levar o salário mínimo para 100 dólares. Hoje o salário mínimo em 545, o dólar está 1,60 e pouco, vamos dizer 1,70. Nós estamos com mais de 300 dólares, o salário mínimo. Nós estamos avançando e estamos recuperando. Senador, nós precisamos fazer uma pequena pausa aqui para entrar numa outra fase, que são as suas bandeiras aqui. Mas logo após o nosso intervalo. Continue com a gente em Novos Senadores. Para entrar na outra fase. Obrigado. Um tema que é legal. Obrigado. 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 Obrigado.